Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife e estamos aqui novamente com Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, esse remake incrível da Activision. Estamos aqui jogando, estamos passando aí um guiazinho dos mapas enquanto a gente vai trocando ideia, mostrando as novidades, fazendo teste e tudo mais. Hoje a gente tá no mapa da escola, que é um clássico também, um dos mapas que a galera mais gostava, ele tinha uma área secreta, eu ainda não aprendi a liberar essa área, então depois que eu aprender, eu não sei nem se dá na real, mas se por acaso der, eu acho que era esse mapa, eu não lembro, porque eu tô agindo 100%, eu tô falando isso sem ter a menor certeza, eu tô falando isso com uma única certeza, que é a da minha memória não estar me traindo, talvez eu esteja enganado. Mas enfim, seja o que for, vamos que vamos, tem bastante coisa legal pra mostrar nesse mapa aqui pra vocês, eu vou mostrar os objetivos da missão, a gente vai fazer por sequência, então eu vou fazer coletáveis, eu vou fazer manobra, eu vou fazer, enfim, tudo que tiver pra fazer é um mapa bem legalzinho pra brincar e tem alguns negócios de combo bem legal, tipo esse aqui, ó, que dá pra você chegar num pico mais alto, tá ligado, ó, ó que da hora, mano. Tem bastante movimentação, ele é um corredor e ele tem duas piscinas, uma piscina que não é tão boa, mas ele tem uma piscina muito boa pra você que vai fazer a pontuação do mapa. Certo? Bom, vamos começar aqui a sessão? É... Beleza, você vai começar aqui em cima, eu vou fazer por sequência primeiro, mostrar as coisas que vocês vão pegar. Certo? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês vai ser o skate, tá? O skate é fácil. Você vai vir aqui por trás, ó, esse é o primeiro corremão, esse tem o S. Você vai descer, essa aqui é uma das manobras, depois eu volto nela, mas tem que fazer o real flip pelo gap, já peguei o K, cruzei aqui pro ladinho, aqui vai tá o A. Minha reta, mano, fácil, mas esse aqui não tem segredo, esse skate. Lembrando, né, que você tem dois minutos, mas você não precisa fazer tudo numa só, né? Você pode, quando você for jogar pra liberar os mapas, aí você pode jogar de boa, hein? E aqui tá o A. O skate tá feito, certo? Essa é a piscina muito boa que eu falei pra vocês. Ah, não, mentira, essa é a ruim. Essa é a piscina muito boa, muito boa, é a oval, tá? Essa piscina é incrível pra você que quer fazer depois a pontuação do mapa, tá ligado? Que é muito fácil, você vai virar aqui, ó. Se sua build, se você tiver com um boneco de grind, você não vai ter a menor dificuldade de fazer isso aqui, tá ligado? Aí, ó. Certo? E aí você já pode também emendar depois nela no manual e tal, tá ligado? Mas ok. Bom, esse foi o primeiro, é o skate, a letrinha skate, eu já mostrei pra vocês. Certo? Então, ah, vou fazer a missão com o skate. Vamos reiniciar? Essa aqui tem uma missão que é uma das mais dificinhas, né? Que é a do detector de fumaça, eu acho ela meio chatinha. Então eu vou mostrar ela agora pra vocês. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui, puto, a gente vai ter caprichado pro ataque especial, pelo menos, né? Beleza. Primeiro aqui, certo? Eu peguei um dos sinos, é os alarmes de incêndio. Você pega esse primeiro aqui, então você veio reto e virou, pum, fez esse. Aí eu já vou descer, certo? Os sinos são um pouco chatos, esse mapa tem muita coisa paralela, tá ligado? Então pra fazer um combão só, depois você é meio osso, mas tudo bem. Você vai descer, aqui tá o outro sino, certo? O outro eu acho que eu já passei, inclusive. O outro aqui atrás, né? Os dois coladinhos, eu tenho certeza. Ah, não, não, tá certo. Então beleza. Então eu peguei aquele primeiro sino e depois você vem e pega esse. Aí você vai seguir. Ali vai estar o terceiro sino, tá? De incêndio. É esse aqui. Eita, mas aqui eu tinha que ter pulado o sonogradio, não podia ter... Nossa, tô caindo pra caramba, né? Ainda bem que vocês estão ligados que essa aqui é só pra mostrar o lugar das paradas, né? Mas tudo bem. Enfim, aqui é o seguinte, você precisa dar um jeito de subir ali, ó. Só que aqui eu não vou conseguir subir sem estar com o especial. Então peraí, deixa eu dar uma grandadinha aqui. Porque aqui você vai precisar fazer isso aqui, ó. Ok? Tá aqui, ó, o outro sino. Vocês já viram, né? Aqui na parede do lado, aqui atrás de mim, ó. Essa aqui é a parede, certo? Passou e pegou ele. Esse aqui eu ralei pra chave, mano. Se eu não lembrava, caraca, ralei pra chave. E aí o último sino tá aqui. Você tem duas opções. Se você tiver com muita dificuldade, você vem lá de cima por esse corrimão aqui pra pegar ele, sabe? Por esse degrau. Ou quando você estiver fazendo na sequência, você vai pegar aquele ali de cima. Você vai vir por aqui, ó. Vai pular mais ou menos na altura dele. Vai fazer o... A gente quer fazer as coisas, né? De qualquer jeito aí. Faz merda. Essa é a direção correta que você tem que pegar. Jogou. Bateu o wallride. Errei. Esse é mais chatinho mesmo. É mais fácil vir daqui da região da piscina pra ele, tá ligado? Porque se você joga de cara nele... Você solta o pulo mais ou menos no meio aqui da rampa, ó. Isso. Show. Cinco sinos. Certo? Já vou mandar o resetão aqui. Então acho que eu vou fazer o das mesas agora. O das mesas é o seguinte. A primeira mesa já começa aqui embaixo de você, tá? Você tem que pegar grind em cinco mesas. Então essa aqui é a primeira. Só precisa passar rapidinho. A gente já vai descer aqui rapidão. Vai ter o skate pra ir pegando e tal. Aqui vai ter uma mesa na sua esquerda. Atravessou a ponte. Nessa região aqui são três, tá? Então você vai pegar uma ali no começo. Aí você vai pegar essa, essa e essa ali da frente. E por último... Depois do... Nossa, cara. Ainda bem que tô jogando só pra mostrar, né? Por último... A última que você vai pegar é a... Que fica ali na frente e na esquerdinha, certo? Essa aqui é a quarta e quinta mesa. Por que ela é a quarta e a quinta mesa? Porque caso você não tenha pego aquela primeira mesa que tá embaixo de você, você termina o loop e ela vai tá aqui na esquerdinha, na volta do mapa. Certo? Então, beleza. Então fizemos skate, fizemos a mesa, fizemos os sinos. Beleza. Aqui só tem uma manobra, fita secreta e fichários, tá? Então vamos começar. Eu já vou fazer os fichários e a fita secreta ao mesmo tempo, porque são praticamente a mesma coisa. O primeiro fichário tá aqui. Dentro da quadra, você vai vir por aqui e vai pegar. Certo? Você vai dar a volta. Vocês devem ter visto os fichários enquanto a gente tava jogando, né? E eu, de novo, não saí com o especial. E é tão fácil sair com o especial dali. É no menor sentido. Ali no fundo tá o outro fichário, o número dois. Beleza. Uh, errei, errei, errei. Certo? O terceiro e o quarto estão aqui em cima. Aquele ali não é o terceiro. O terceiro é esse aqui. Certo? Dê nessa sequência, na real. Eu coloco sequência porque eu já vou pensando em como depois fazer com o mínimo de tempo possível. O quarto está aqui. E o quinto está aqui em baixinho. Ah, eu ia fazer a fita, mas tudo bem. O quinto está aqui. Certo? Foram os cinco fichários. Beleza. A gente falta a fita secreta, manobras. Ah, manobras. Eu vou fazer a primeira manobra porque eu tô aqui mesmo. É um real flip nessa rampa aqui, tá? Pulou, direita e botão de flip. Então, eu não sei. No meu caso aqui é o X, que eu tô jogando no PC, né? No controle de Xbox. No seu caso, talvez seja o quadrado, se você estiver no Playstation. Ah, e eu tô dando movimento padrão. É esse aqui. Certo? Real flip, gap da rampa. Você faz a missãozinha ali, real flip na rampa. Fita secreta e pontuação. Pontuação, como eu já falei pra vocês, não tem segredo aí na piscina. Certo? A fita secreta tá nesse negócio verde aí na nossa frente, ó. Só que, ah, Pati, como que eu chego nesse negócio? Bom, antes de tudo, não seja tão lento quanto eu. Já cai no especialzinho aqui. Dá a volta. Sobe aqui. Certo? Você pode pegar um grindzão aqui, ó. Beleza? Simples, fácil e rápido. Dá pra você fazer aí tudo isso aqui bem tranquilão. Certo? Ah, Pati, foi o desafio dos dois minutos. Eu fiz no outro vídeo. Vou tentar fazer nesse? Vou tentar. Já fiz? Já sei como fazer? Não. Eu tô tentando descobrir o caminho. Se vocês tiverem sugestão, manda aí. Porque é difícil. Eu achei difícil esse mapa aqui. Principalmente o desafio dos dois minutos dele ficou muito difícil. Porque, por exemplo, tem o A ali, certo? E tem o sino ali. Então é muita coisa paralela. Tem a fita secreta ali em cima da rampa verde. E a letra S tá embaixo. Então, assim, é muita coisinha paralela nesse mapa. E isso dificulta pra caramba fazer esses dois minutos. Mas eu vou dar mais ou menos o caminho que eu acredito que seja o melhor caminho pra se fazer. Certo? O ideal é livrar daqui de cima primeiro. Então eu já me jogo aqui, ó. Não, peraí que eu vou fazer direito isso aqui. Você joga aqui, ó. Já... Eu tenho que acertar esse flip e esse grab. E a queda já na mesa, entendeu? Beleza. Aí aqui você já pode pular aqui. Show. Ok. Então agora eu vou tentar fazer a minha sequência do bagulho. Vamos ver se funciona. Porque eu não consegui nenhuma vez. Não vai ser agora que eu vou conseguir, tá ligado? Mas segue o baile. Vamos que vamos. Peguei já aqui o primeiro fichário. Ok. Ah, já errei. Já errei. Errei. Eu tenho que pegar o lado de dentro antes, tá? Eu nem vou me insistir muito nisso aqui não. Porque eu não consegui até agora. Não vai ser gravando que eu vou conseguir. Primeiro você pega esse aqui de dentro. Por que você pega esse aqui primeiro? Pra que você não precise descer aqui de novo. Tá ligado? Eu honestamente tô com muita dificuldade desse aqui. Mas enfim. Vamos ver se nos próximos eu consigo. Mas esse aqui não foi o caminho. Já peguei mais um dos sinos. Já vou me jogar aqui. Eu tentei adaptar a build, tá ligado? Pra fazer ele dar mais velocidade. Nada foi. Tentei tomar até a velocidade e dar um pulinho aqui. Aí eu vou dar um salto aqui. Beleza. Peguei mais esse. Circulei. Jogar por aqui. Vou fazer o caminho mais safe, que é esse. Peguei mais um fichário. Bati. P... Ai! Aqui eu tinha que segurar o pra cima pra fazer esse movimento. Mas tudo bem. Errei, errei, errei. Mas tá suado ainda. Não tá não. Já fudiu o barraco todo. Porque se a ideia é fazer no tempo, né? Aqui. Eu acredito que irá pra fazer desse esquema aqui, ó. Pegar esse aqui e já pegar aquele ali embaixo junto, tá ligado? Mas eu não consegui fazer ele também. Eu acho que isso aí ia dar um bônus de tempo. Porque a ideia é que você esteja aqui com menos de um minuto, certo? Aí você já pode virar aqui. Já fazer o Hellflip. Pegar a letra K. Virar pra esse lado. Pegar esse sino. Já passaria por aqui. Pegaria a mesa. Jogaria pra lá. Vou tentar pegar aquela letra A. Já errei. Porque provavelmente eu devia ter que pegar essa mesa aqui antes, tá ligado? É, acho que o melhor caminho mesmo é atravessar ali, tá ligado? Eu viro pra dar essa aqui. Ó, já não teria dado pra fazer em dois minutos, tá ligado? Que é o tempo do mapa. Então é muito difícil, velho. Aí você pega essa outra mesa. Tem que pegar o A. No caso, pega esse aqui. Cara, iria. Ou talvez fechar nesse aqui, sabe? Porque já vai dar dois minutos. Já teria dado o tempo do mapa, tá ligado? Difícil, né, mano? Porque aí depois você vai ter que virar aqui. Esse é o desafio. Esse desafio aqui eu não consegui concluir, não. Depois eu vou tentar aprender algum caminho ou algo. Daqui a pouco alguém aparece também. E aí já viria pra cá, pra cima. Já pegar esse aqui. Aí errei ainda. Aí desse aqui você cai nessa mesa. Ah, difícil, né, mano? O mais difícil ainda é bater a pontuação. Como eu falei, a pontuação é esquema. Eu vou andar aqui na piscina mesmo, tá ligado? Então você rapidão manda. É só mandar a sequencinha de trocas. Aí, rapidão. Você já faz os 10 mil pontos. Já posso puxar pro manual. Já era. Batei uma pontuação. Mostrei as letras. Esse aqui é o challenge de dois minutos. Eu vou ficar devendo pra vocês, tá ligado? Mas depois que eu avançar mais no game. Depois que eu liberar mais... Mais skills pro meu personagem. Aí vai ser mais fácil da gente fazer isso aqui também. Porque o boneco vai ficar mais rápido. Pulando melhor. Tentei adaptar a build. Não funcionou. Porque, por exemplo, aquele salto ali. Eu não consigo fazer ele direto pra essa rampona verde. Então muitas coisas aqui nesse mapa me travam, tá ligado? Mas enfim. Quem sabe a gente consegue o desafio mais pra frente. Já tem um cara aí que eu acho que tá... Não é possível, mano. O cara tá aqui usando hack. Ele fez em 30 segundos e tal. Mas enfim. Mas até aí tudo bem. Dá pra brincar, né, manos? Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever se você ainda não é um inscrito aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Mais guia de Tony Hawk Pro Skater em breve. Um beijo. É nóis. E tchau.